Música E aí, quem se importa Pela paz Um minuto A liberdade Divino, divino Uau Música 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 Vai, ei, me importa Vai, ei, me importa Eu me importo, eu me importo Queira a paz, queira a paz, queira a paz É todo mundo Queira a paz, queira a paz, queira a paz É todo mundo A tua luz e espalda Vai, comenta, viola As vidas são tiradas E deixam outros homens Vai, 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 para o mundo Vai, mais mil e seu reto Vai, minhas atrapalham Mataram morrer Vai, ei, me importa Vai, ei, de verdade Se importa Eu me importo, eu me importo Pela paz, pela paz Vou, eu me importo Eu me importo, eu me importo